Bom dia, olha onde que nós estamos, Itapema, Santa Catarina, na praia central. Por que central? Porque lá pro lado, no caso aqui direito, vai lá pra meia praia, tá? Ali na frente tem aquela praia ali que a gente chama praia do Morretes, que faz entre o centro e meia praia. Mas vamos focar agora nessa praia aqui, ó, a praia do centro. Aqui tem um, esse deck aqui, né? Vamos lá? Hoje, hoje, hoje é dia, dia 20, 28 de novembro de 2020. É, com a temperatura de 26 graus, mas com certeza, né, nesse sábado aqui, que a pouquinho vai vir uma chuva, que tá um calorzão. Aqui tem esse barco, né? Isso aqui é uma réplica do barco do Dom Pedro, quando veio pra cá, né, gente? Por isso que eles colocam essa réplica aí. Picolé, picolé, picolé fresquinho, geladinho. Aí, ó. Isso aqui é um lugarzinho, né? É uma área de lazer pras crianças, né? Os pais trazem as crianças aí, ó. Ó, bonitinho aí, ó. Quer ver, ó? Lá no... Lá na frente é a BR-101 que passa, ó. Sentido norte e sul, ali, ó. Ela atravessa todo o município de Itapema, aqui. A turma ali jogando um vôlei, né, Nata? Vôlei, vôlei. O mar tá bem, bem, azulzinho, verdinho, verdinho, né, Nata? Tem umas ondas ali, tem onda... Pra mim, esse vento aqui é um vento de nordeste. E assim mesmo, não tem uma maré baixa ali, ó. Mas tem umas ondas bonitas lá pros sofistas, ó. Tem uma turma lá, curtindo lá. Criança brincando ali à vontade, ó. Oi, 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 oi. Balança, 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 balança. Então, vamos lá. Essa avenida da beira-mar aqui, gente, ela tem um sentido norte, tá? Só norte. E o estacionamento fica no lado esquerdo. Bom dia, excelentíssimo. Pelo bom? Nosso ex-prefeito de Itapema, Bolinha. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá. Salva-a-vida lá, colocando as bandeirinhas vermelhas lá. Porque ali deve ter... Deve não, tem repuxo. A bandeirinha é pra essa finalidade, tá? Olha, eu gosto de repetir sempre isso aí, porque isso aí é um cuidado que a gente tem que ter. Né? Tudo tranquilo. A gente vê muita plaquinha ali, tá, gente? De aluguel aí, ó. De apartamento aqui na beira da praia, tá? O cara vendendo coco gelado ali. A mãe cuidando da criança ali, ó. Tá vendo? Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Uma plaquinha aqui, ó. O escorretor aqui de Itapema. Dá uma olhadinha se esse preço aí encaixa pra você. Tá? Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Mas tem mal o nome da imobiliária ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. O cara parou. Ó, vê se esse preço aí te fecha no teu orçamento. Ele não tem só isso aqui, tá, pessoal? Se tu ligar pra eles, tem mais outra opção, tá? Ok? Vamos ver do outro lado aqui, ó. Fechou? Fechou? É isso aí, ó. Liga ali, ó. Quatro, sete, né? Nove, nove, sete, três, sete, um, cinco, oito, dois. Ó o registro deles aí, ó. Dizem que são legalizados. Vamos lá? É só ligar. Ó, o Celso mostrou um preço bom aí. Vamos negociar. Bom dia. Bom dia, Curi. Tudo bom? Ó, pessoal. Essa plaquinha diz própria para banho, tá? Aqui tem esses... Esse... Acesso do site aí, ó. Tá vendo, ó? Consulta aí. Qualquer coisa que tu queira referente a essa plaquinha aí, ó. Tem isso aí, ó. Essa plaquinha não só foi colocada aí, tá, gente? Tem um estudo por trás disso aí. Ó o banheiro público aí. Tudo certinho aí, ó. Tá vendo, ó? Para limpar as mãos. Né? Estabilizar. Aqui tem uma família. Vamos ver. Show. Família se ajeitando ali. Aqui é um quiosque que vai sair. Igual aquele ali, ó. Sol bate-foca. O vento tá meio fresquinho. Gostoso. É, aqui para desrevetar, nós estamos na primavera ainda, né, gente? O verão mesmo vem lá, pô. Porque é dia 21 de dezembro, né, né? É 22 de dezembro. Então, nós estamos na primavera ainda. Então, tem essa temperatura, né? Ó, abafada. Ali tem um apartamento para vender, ó. Ó. 4733-68-4488. Fala com o seu il lá. Fala com ele, ó. O César mostrou lá a tua plaquinha, lá para... Quanto é que tá o apartamento lá, de frente para o mar. Lá em cima, tá vendo? Lá no Moro, lá tem o mirante. Você vê Itapema, no 360 graus, gente. 10, 101, tudo ali. Então, é bonito lá, gente. Ali ele aluga, ó. Mesmo telefone que falei antes, ó. E ali ele aluga. Ele já é o burbuo, né, né? É. É. E aí, ó. 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 Deixa eu ver aqui para trás Vamos dar uma olhada para trás Faz um banheirinho público Aqui você aluga uma bicicleta Bic, sente Você chega ali para uma tacinha e pega aquela bicicleta É um triciclo Olha lá O cara deixou em cima do estacionamento ali Não pode, né? Aí você dá uma volta aqui, olha Esse trecho aqui, olha Você vem de bicicleta toda essa região aqui, olha O cara está vendendo algodão doce ali, olha Aqui tem um restaurante, olha Praia Barca Tem um peixinho olhando o mar Ali, olha Do que ficar num lugar escondido Não sei aonde Ali não Ali você fica se expondo ali, olha Almoçando E tendo esse visual aqui, olha As pessoas que tem um apartamento de frente do mar Tá bem sem vida, né? Tá bem sem vida, né? und eu te pui Tchau 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 . . . . . . . O rapaz de salva-vidas ali, ó. A rebaixa é a maré alta, né? Essa parte escura aí da linha, ó, é aonde que a água vai, ó. Quando tá maré alta, ó. Tá vendo? Olha onde que tá ali agora, ó. Essa aí é maré baixa. É o fenômeno, né, da natureza. Sábado, né? Fim de mês de novembro. Fim de novembro. Fim de novembro. Ó. Rua. Fim de novembro. A CIDADE NO BRASIL 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 Ali estão reformando o prédio, deixando tudo bonitinho E pra dizer, dá nessa época aqui o que tem de gente trabalhando Reformando, pintando Olha, parece que é a época da faxina Muitas vezes, né, são coisas públicas que a gente faz isso pra poder receber você, né Fechou, né? Olha que lava linda aí, ó Aqui estão em cheio, ó Olha aí, como é que eles fazem, ó Oi Oi Sai limpando o milho, ó É O milho vem aqui, ó Assim, ó Aqui, ó, tá vendo? Ele vem assim, ó Tira a palha e depois fica ali, ó É lógico que depois vai pra água quente lá, né É aonde que fica bom, né Ali Aqui tem uma lanchoneta, olha Ali, ó Aí o pessoal vem pra cá, ó Essa parte aqui é aonde que nós estamos, ó Aqui, ó É a calçada Ali é um tipo de um... Um deck Um deck, entende? Aí, ó Licença, né A prefeitura deu licença pra posta essa mesa ali Aí o garçom vai lá, ó E vem atender os clientes aqui na boca da praia, ó Gente, um sol abafado, gente Realmente Realmente A CIDADE NO BRASIL 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 Em consideração a pessoa Fizeram isso aí Né Ok Escuta Eu vou te dar uma sugestão Você está aqui na praia central de Itapema E bateu uma fome Tu está aqui bonitinho Sentadinho Coisa mais querida Não sei se agora Eu vou achar o restaurante aonde Aí você entra aqui Nessa rua 155 Está vendo ali Ali na frente Ali em cima Tem o hotel Solis No lado direito Tem uma loteria O restaurante fica ali Que é o número da avenida Avenida Nereu Ramos 919 Ali perto da loteria E o nome do restaurante chama-se Achados e Perdidos Né E bar Então vai ali Que você passa Né Não é uma churrascaria Mas é um restaurante básico Que você tem carne Tem peixe Tem lasanha No sábado e domingo Eles tem um prato especial Por gentileza Chega ali Se você achar que é legal Senta ali E come Para que é legal É livre E por quilo ali Tá Valeu É uma sugestão Que o César lhe dá Um abraço Obrigado Vamos continuar Beleza Estamos na ponte Do suspiro Olha o barquinho ali Eu estou fazendo um vídeo Eu estava lá no fundo Eu vim aqui Cada posição do sol Aqui tem um riozinho Desemboca ali no mar Vamos lá Olha lá Olha lá Do centro De Itapema Daquela região lá É o canto da praia Um barquinho antigo De Itapema Todo o barquinho Na casa Os barcos piratas Lá esperando Fazer um passinho turístico Na região Muito bom Tem um vento forte aí Centrão de Itapema Ali diz o que Filé de peixe Ao molho de camarão 60 reais 60 reais Alcatra Alho Olha 72 Olha ali cara 60 pão Filé de peixe Amolho de camarão Deixa eu ver ali Ali no lado ali Uma lanchonete X salada X rola Hamburgo tradicional Com fritas Vamos ver quanto é que está 20 reais Está vendo Um restaurante bonitinho ali Dá uma olhadinha aqui Estão achando interessante Gente A água do mar Está bem verdinha Bem nipinha Olha só Deve dar uma delícia Deixa eu ver Show de bola né gente Itapema está aí Ela está te esperando Pega o teu bronze As tuas roupas de praia E vem curtir essa beleza A praia tranquila Tranquila, com boa estrutura Eu estou mostrando para vocês Nesse momento A praia central Mas nós temos aquela praia lá Lá também é enorme Olha como concentra o edifício Aqui o cara aluga Esses barquinhos ali Como é que é o nome? Cayaque Olha que legal Você não sei se eu vou mandar trazer isso para a praia Eles tem os uniformes Tudo direitinho ali Tá vendo? Tá vendo? Moçã Quanto é que vocês alugam esses caiacos? 30 e o simples está 20 30 e o simples 20 reais Qual é o tempo? Hora Hora Então tá a hora Pessoal chega aqui Fala com os meninos aqui Que você vai fazer um passeio Não se preocupe Eles te ensinam até como se cuidar ali Tá? Tem o... Tem o... Olha também isso aqui Isso aqui Você escolhe o produto 30 horas É 30 horas Olha aí Não precisa comprar Não precisa guardar Não precisa se incomodar com nada Vem aqui O rapaz te ensina até a usar isso aí Valeu? Valeu Tchau Obrigado. Praia é assim, gente, ó. Você faz o que você quer. Uma boa, tranquilo. Né? É pra relaxar. Isso aqui é um ambiente pra você assim ficar tranquilo. Sentir esse ambiente. Né? Sentir esse ar. A natureza fazendo o trabalho dela. Olha que legal. Tem um ambiente agradável. Pra dar uma paz, né? Sentir tranquilo. Deixar rolar. Deixar, como disse, na mão de Deus. A gente quer pôr tudo na frente, mas não dá, não. Vai ter que seguir esse ritmo da natureza. Não adianta atropelar. E ver o dia a dia. Ou agora. Mas assim, sem pressa. Todo mundo tem um objetivo aqui, né? Pra relaxar, descansar, fazer o ambiente. E curtir o ambiente. Eu acho legal esse lugar assim, ó. Praia, areia, montanhas, prédio. E essas pessoas lindas que vêm aí, ó. Todo mundo merece. Aqui é uma coisa pública, ó. Quem tem condições, vem aqui, ó. Pra mim, isso aqui, gente. Isso aqui, ó. Esse paraíso aqui, ele tá constante pra mim, ó. Todo dia faço uma caminhada. Tô sempre curtindo esse ambiente agradável aqui, ó. Como eu moro aqui, gente. Meu custo é zero, né? Mas pra você que mora longe, né? Dá um custo alto. Faz aí, ó. Coisa mais linda, ó. O mar. Ele tem uma energia muito boa. Show. Eu te agradeço, então, por curtir meu canal. A gente, eu sempre, a gente diz assim. Contentar todo mundo não dá, mas... Pra você que fica satisfeito de ver essas belezas, tá aí, ó. É isso que o César pode mostrar pra você, ó. Valeu? Eu te agradeço muito, 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 né? Porque eu curti meu canal. Se você puder ajudar os teus amigos, né? Curtir o canal, se inscrever no canal, né? Beleza. A gente pede isso aí, gente, porque... De repente você assistiu o canal e... E tem um amigo que nem conhece ainda. Eu tô mostrando isso aqui pra você. Você conhece isso aí. Mas tem pessoas que nunca viram. Você acredita nisso? Eu vejo na descrição. Você nunca viu uma coisa linda dessa. Entendeu? Então tá. Um abraço pra você. Obrigado por tudo. E vamos aí. É sempre uma novidade, tá? Ok? Um abraço.